Música 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 Ah, o Thank you Amor, 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 amor. Amor, 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 am Se inscreva no canal no canal 2 Amém. 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 Não é muito difícil, não é muito difícil. O que é que você está fazendo? Aí, aí, aí! Aí, aí! Aí, aí! Aí, aí! Aí, aí! Aí, aí! 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 Amém. 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 Amai 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 . Geus Amai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Vamos fazer o vídeo de hoje. Vamos fazer o vídeo de hoje. Me goçou o sumo de mãos Um amazarei E que tu andou em larashe Você cura da vizê Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.